Stephanie Toso da Climatempo está com a gente, vai falar sobre o feriado de amanhã, já tem hoje gente querendo se pirulitar, tem gente inclusive que aproveitou em muitos casos não ter levado as crianças para as escolas hoje e já deu um jeito de dar um gato no trabalho e tentar viajar hoje para aproveitar esse feriado no interior, no litoral também, então vamos lá Stephanie, hoje temos o sol brilhando em São Paulo, mas não se engane, porque a gente não tem temperaturas altas, não tem um ventinho gelado e tal, e como é que se comporta o tempo hoje e nesses próximos dias, bom dia. Bom dia Sheila, bom dia para todos, bom a gente continua pelo menos com destaque para o frio aqui no estado de São Paulo, então hoje temperatura aqui na capital paulista ficou em torno de 14 graus, tem a medição ainda das 9 horas, mas se não descer mais um pouquinho a temperatura já é um novo recorde de frio, então a gente segue com destaque entre hoje, amanhã, feriado e final de semana, ainda para essa massa de ar frio intensa que está atuando aqui pelo centro e sul do país, então a gente vai ter dias bem secos, com o sol aparecendo forte, só que mesmo assim temperaturas máximas que não sobem muito, então para hoje aqui na capital, máxima que não passa dos 21 graus, e aí até a noite temperatura que vai diminuindo cada vez mais de novo, a gente segue sem chuva, pelo menos aqui para a capital e interior até a segunda-feira, então tempo firme, e aí com isso a gente vai ter um destaque a partir de amanhã já para a baixa umidade do ar, então índices inferiores a 30%, então vai ficar bem seco. Agora, para o final de semana, a gente tem os ventos que sopram do oceano, favorecendo nuvens pelo litoral, então na noite do sábado e no domingo tem previsão de uma chuva fraca, por vezes em forma de garoa para o litoral paulista, só que de forma geral também sem aquele alerta para grandes temporais, a gente vai seguir com pouca chuva aqui pelo estado de São Paulo. Tá bom. Stephanie, vou pedir para você repetir, por favor, porque acho que a parentada que vem lá de Minas para esse encontro que vai ser em São Paulo... Grande expectativa. Grande expectativa, vai ser no sábado o encontro, mas o pessoal já chega na sexta e aí na sexta tem um barzinho marcado, né, para fazer... É um encontro de família, né, gente, para quem perdeu. Qual? O que? Barzinho? É. Não, é um barzinho totalmente diferente. É uma coisa com musical vivo. Não, então. É um parente de suas tias. Não, você não sabia que conhece suas tias de providência? Não, é sacramento. Sacramento, isso. E aí a gente vai nesse barzinho na sexta-feira. Look para sexta-feira à noite, para os parentes que vêm de um lugar um pouco mais quente para São Paulo e vão sentir friozinho por aqui. Olha, look, blusa de frio, hein, bota, uma meia calça, não vai subir muito a temperatura não. Para amanhã a gente tem aquele destaque para cedo, a temperatura mínima em torno de 10 graus. Durante a tarde máxima que não passa de 21, só que também vai diminuindo bem até a noite. Então termômetros que durante a noite ainda marcam 15 graus aqui para a cidade de São Paulo. Vai estar bem frio. A gente falou ontem, mas falou um pouco mais tarde, sobre quem vai ao show Monsters of Rock. Sabadão agora, né? E aí, Stephanie, no Allianz Parque, com chuva, com frio, como vai ser? Olha, sem chuva, mas ainda com frio. Para o fim de semana, tanto sábado quanto domingo, máximas de 24 graus. Então ainda look de frio, não tem como escapar muito não. Metaleiro, quem metaleiro vai ser em camisa. Não é nada, vai ser de jaqueta de couro. Tatuagem do Oz nas costas. Batuagem de couro, calça de couro, bota de couro, né? Não tem que ser assim. Tem sexy, né? É isso, é, aham, justa. Justinha. Tipo o Joe e Ramone, muito sexy. Muito sexy. Valeu, Stephanie.